Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e nos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente da República, Ramos Horta, agradeceu ao governo português por contribuir anualmente para a formação das crianças timorenses. O presidente da República, José Ramos Horta, marcou presença na cerimônia de recessão aos alunos da Escola Portuguesa de Dili, que marca o arranque do novo ano escolar. O chefe do Estado elusiou o excelente trabalho realizado na escola, assim como nos CAFE, contribuindo para a melhoria do ensino em Timor-Leste. Eu vim à Escola Portuguesa, como sempre tenho vindo, mas também eu apoio todas as outras escolas, como por exemplo a Escola CAFE, que é também muita boa qualidade, professores timorenses portugueses que ensinam as escolas CAFE em todos os municípios, com mais dificuldades que esta escola. Esta escola, muito alto nível, o certificado desta escola é reconhecido em Portugal, em qualquer país europeu, portanto, e quase 99% são timorenses, alguns estrangeiros, mas poucos. Portanto, agradeço ao Estado português de todos os anos gastarem aqui 5 milhões de euros com esta escola. Após duas décadas de existência, a Escola Portuguesa Rui Sinati de Dili conta agora com a colaboração de uma professora timorense. Foi aluna da EPD, além de ter prosseguido os seus estudos superiores em Portugal. O diretor Acácio Brito disse que a escola continua a trabalhar no sentido de formar os alunos capazes de contribuir para o desenvolvimento do país. manifestou ainda o desejo de que um dia a direção da EPD venha a ser ocupada por um timorense. É que neste momento faz parte do quadro de docentes da nossa escola, uma antiga aluna da nossa escola, que foi fazer a sua formação em Portugal e neste momento é a nossa professora de ciências e também é a nossa nutricionista. Isto é, uma aluna da escola portuguesa já é professora da escola portuguesa. Uma salva de palmas para a professora Renil. Não me vou alongar muito, vou novamente reiterar os meus agradecimentos, os meus agradecimentos ao Sr. Presidente, Dr. José Ramos Horta, porque a sua presença obriga-nos a continuar a fazer mais e melhor. E se nós fizermos mais e melhor, não tenho dúvida nenhuma, quando celebrarmos os 45 anos, isto é, daqui a 25 anos, não teremos uma professora Renil. Teremos todos os professores desta escola portuguesa que serão, obviamente, timorenses. E gostava muito que o diretor da escola portuguesa fosse também um timorense, porque isso é sinal de que a formação valeu a pena. Só vale a pena ser agricultor, isto é, semear, se depois pudermos colher. E, naturalmente, nós, eu faço a analogia com a agricultura, ou com a lavoura, que é mais próxima de mim, porque entendo que nós devemos, na nossa ação do cotidiano, tentar procurar, primeiro, cada dia fazer melhor. Podemos não conseguir, mas tentamos. E depois, de alguma maneira, ter sentido ético, o desenvolvimento de uma cidadania responsável. Isto é, esta escola tem de continuar a ser um farol, um farol, em que, de algum modo, de algum modo, contribua. É evidente que há uma crítica que me fazem, muitas vezes, assim, ó Cássio, mas tu divulgas tanto a escola portuguesa e depois tens 632 que não entram. Eu sei que sim, ok? E vocês não imaginam o coração que se me parte quando tenho que dizer a um pai ou encarregado de educação que não tenho lugar para os seus filhos. Mas, não, não temos. Vamos lutar para que essa situação se altere. Na escola portuguesa, os alunos não aprendem apenas o português. Como sabem, se nós soubermos falar bem português, nós sabemos falar teto, sabemos falar inglês, sabemos falar latim, sabemos falar tudo. Portanto, temos que saber falar bem português. Estamos na escola portuguesa, temos que falar português, mas a escola portuguesa também oferece o francês, também oferece o espanhol, também oferece o teto. Queria começar, queria começar, como todos os anos, com uma referência a alguns dados que eu reputo de importantes. Os alunos candidatos ao ensino superior em Portugal, portugueses, todos os alunos, todos os alunos entraram na primeira prioridade. Temos alunos em Psicologia na Universidade de Coimbra, temos alunos em Direito na Universidade de Domínio, temos alunos na Universidade de Domínio também de Comunicação Social, Ciências Biomédicas em Aveiro e até temos a Engenharia Aeroespacial em Aveiro. 100% dos alunos que concorreram, que entraram na primeira fase. Quanto aos alunos oriundos de Timor, timorenses, saem resultados no dia 15 de setembro. Estou a crer que no dia 16 comunicarei que 100% dos alunos entram nos cursos que entendem. E eu gostava de referir a esta situação, é que não entram em escolas quaisquer. Entram em universidades com credibilidade, que nos rankings das universidades internacionais aparecem sempre bem classificadas. Designadamente a Universidade de Coimbra, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade Clássica de Lisboa, a Universidade do Minho, a Universidade da Aveiro, a Universidade do Minho, do Algarve, da Covilhã. Isto é, um conjunto de escolas de referência de Portugal. A EPD conta agora com mais de mil estudantes, sendo que a maioria é timorense. O secretário-geral da Fretilin disse que o partido saiu reforçado do 5º Congresso Nacional, recuperou a natureza frentista e iniciou um processo de transição geracional. Numa entrevista à Lusa, Maria Alcatiri disse que, como a maior organização política partidária do país, a Fretilin é um partido que busca inclusão, mas dão a submissão a outros. O secretário-geral admitiu que os militantes da Fretilin se mostraram preocupados sobre a situação do partido e do país. Notaram que desde a restauração da independência do país, o partido não trabalhou na sua base frentista. Alcatiri explicou que, a partir do próximo mês, o partido vai voltar às bases para identificar os novos talentos e líderes naturais. Questionado sobre se está preparado para ceder à liderança no final do mandato, Alcatiri respondeu que já poderia ceder o seu lugar ao outro militante. Mas entende que não chegou a hora de o entregar por achar que alguns não representam o partido. Maria Alcatiri afirmou que, durante estes cinco anos, nada está ainda garantido. Mas reforça que estes cinco anos têm que ser trabalhados no sentido da transição de zeração de liderança. O presidente da Fretilin apoia o novo gasoduto de Greater Sunrise para o Timor-Leste, se for viável. A Fretilin, no 5º Congresso Nacional, decidiu apoiar o projeto de construção de um gasoduto dos poços de Greater Sunrise para a costa do sul do Timor-Leste. Os mais de 900 delegados da Fretilin expressam apoio ao projeto, tendo em conta a atual situação econômica do país e os recursos provenientes do setor petrolífero. O partido defende o projeto dos gasodutos dos poços do Greater Sunrise para o Timor-Leste por garantir a independência econômica necessária. Defende ainda a necessidade de se concluir as negociações para os poços do Greater Sunrise que há muito se arrastam, tendo em conta do que o fundo petrolífero pode vir a esgotar-se dentro de uma década. A situação agudizou-se depois da polémica decisão da Fretilin de votar contra a ratificação do tratado que define as fronteiras marítimas entre Timor-Leste e Austrália. Recorre-se que no passado mês de maio, Xanana Guzmão disse que a sua reconciliação com Al-Qatiri se este pedisse desculpa por o partido ter votado contra o tratado. A questão do Greater Sunrise foi o tema dominante da visita de Estado que o Presidente da República efetuou na última semana à Austrália. A visita surge numa altura em que se intensifica o debate sobre o futuro desenvolvimento do projeto do Greater Sunrise. O projeto está há anos parado devido ao diferendo entre os dois países sobre o seu modelo de desenvolvimento. A posição australiana defende um gasoduto até Darwin, enquanto Timor-Leste, que tem posição maioritária no consórcio do projeto, insiste na construção de um gasoduto em Timor-Leste. O Timor-Leste detém 56,6% do Greater Sunrise, em parceria com a WorldSight, que detém 34,44% e a Osaka Gas, com 10%. O Presidente da República de Portugal deu posse ao novo Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, numa curta cerimônia no Palácio de Belém. Quero apenas dizer que abraço este desafio muito exigente, com muita determinação, com muita vontade de trabalhar em prol da saúde dos portugueses, em prol da defesa do Serviço Nacional de Saúde. Percebam o interesse das perguntas, percebam também que eu não estou em condições de lhes dar resposta. Portanto, isso será uma questão eterna, serão sempre necessários mais meios e é também muito importante utilizar da forma mais eficaz possível os meios de que dispomos. Em matéria de substância, eu guardarei para os próximos dias as minhas primeiras intervenções públicas. Quero apenas dizer muito obrigado. Muito obrigado. O Ministro da Educação de Portugal avisou os professores que é excusado empatar tempo com negociações sobre a recuperação do tempo de serviço congelado durante a troika, mas compromete-se a não haver mais congelamentos. Nós podemos dar garantias de que as carreiras, a carreira docente, não vai voltar a ser congelada. E damos esta garantia porque o processo de descongelamento e de recuperação do tempo de serviço foi feito com responsabilidade orçamental. Se não fosse, se não tivesse sido, nós hoje podíamos estar numa situação mais delicada. Eu tenho plena noção da penalização que existe, para quem é professor, desta incapacidade de recuperação daquela fatia do tempo que ficou por recuperar, porque recuperámos, conseguimos devolver algum do tempo recuperado aos professores. Mas isto são, infelizmente, todos nós que trabalhamos e que vivemos aqueles anos, tivemos consequências nas nossas carreiras, nas nossas vidas, que permaneceram. Na minha carreira, no ensino superior, recuperámos zero de tempo de serviço. Em outras carreiras, recuperaram-se algumas migalhas. Nas carreiras que não são da administração pública, ninguém recuperou o desemprego que se viveu no tempo da crise. Portanto, nós temos de perceber que há o que conseguimos fazer e há o que não conseguimos fazer. E eu não gosto, considero-me uma pessoa honesta, não iria para uma mesa de negociações, empatar tempo ou fazer de conta. Gosto de ir com pragmatismo e com compromisso. Amor na Cidade, a mais conhecida de Cabo Verde e cantada por César Évora, nasceu na Praia Branca, na ilha de São Nicolão. A localidade ganhou uma casa com o nome da canção para ser uma atração turística. Geralmente acompanhada por viola, cavaquinho, violino e piano, o instrumento de excelência da morna é o violão, introduzido em Cabo Verde no século XIX. A morna saudade, que foi celebrizada por César Évora, tornou-se na canção mais emblemática e cantada de Cabo Verde. Este tipo de música nasceu em Praia Branca, localidade na ilha de São Nicolão, que ganhou uma casa com o nome da canção para ser uma atração turística, tendo sido instalada na antiga moradia do falecido Armando Zeferino Soares, que nos anos 50 do século passado compôs a morna saudade. Tem sido uma grande atração para a Praia Branca e aqui nesse momento estamos a querer retratar a história de Praia Branca, não só parte da morna saudade, mas também da festa do São João, que é feita nessa localidade, nessa vila, no mês de junho. Nós queremos que a vila de Praia Branca, através da morna saudade, seja uma atração turística para a ilha de São Nicolão. Porque se hoje Cabo Verde é conhecido, quando nós temos alguma dúvida em relação a onde fica Cabo Verde, é só cantar a morna saudade e as pessoas já lembram de onde fica em Cabo Verde. Então, por isso, nós temos que também ter mais um... Vai ser, nós aumentamos a concorrer para ser uma das ideias turísticas de Cabo Verde. Acho que nós temos tudo de Cabo Verde. Aqui em São Nicolão temos Praia, temos montanha, temos a nossa cultura. Então, acreditamos que é a ilha que tem mais... O que representa Cabo Verde, em termos de cultura. A música tenta transmitir as saudades daqueles que deixavam a ilha em busca de uma vida melhor nas roças de São Tomé e Príncipe, na sequência das grandes secas e fomes que assolavam o país em meados do século passado. Além da Casa da Morna Saudade, Cabo Verde tem outro centro interpretativo da morna na Ilha Brava, a Casa Museu Eugênio Tavares, e prepara-se para abrir uma Casa da Morna na Boa Vista, Ilha que é tida também como local onde nasceu este género musical. Para nós, aqui, desde o património cultural, o facto de termos aqui uma representatividade territorial justificou esta classificação da morna, o que por si só mostra claramente que a morna é nacional, independentemente do seu berço. É um custo aceitável, se considerarmos o facto de... Estamos perante uma manifestação cultural que é património e material, de um centro, um núcleo histórico embrionário da Ilha da Boa Vista, que é a Pouvação Velha, da figura da Maria Bárbara, que é uma figura emblemática relativamente às cantadeiras da morna, ou seja, às embrionárias da morna, e o papel central que a mulher, neste caso, através da Maria Bárbara até César Évora, passará a ter nesse espaço de interpretação da morna. Pintada de azul no exterior, a casa na Praia Branca convida o visitante a mergulhar na história desse género musical, com retratos dos muitos compositores e intérpretes, discos, cassetes, vídeos, instrumentos musicais, tudo ao embalo da morna, considerada a música rainha de Cabo Verde e o género mais representativo do contexto cultural das ilhas. Em 2021, no seu primeiro ano e meio de funcionamento, a Casa da Morna Saudade foi o segundo museu mais visitado em Cabo Verde, atrás do ex-campo de concentração do Tarrafal de Santiago. A morna foi proclamada pela Unesco em dezembro de 2019 como Património e Material Cultural da Humanidade. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto